A gente chegou aqui depois de uns dias pra ver como é que tá esse cachorro aqui Tá legal meu, ele tá parecendo mesmo um labrador Eu vou fazer esse cachorro aqui, eu gosto dele Então eu preciso transmitir esse olhar fofinho pra ele, ó, que legal Cortei ele aqui porque é assim que fica mais fácil pra mim desenhar Eu vou fazer aqui esse pelo, esse pelo é meio dourado Vou começar a riscar, vou começar pelo vermelho depois pra pintar E aí acompanha aí como é que eu vou fazer No olhômetro riscar, eu acho que riscar, cada um tem uma técnica, tem várias técnicas Mas o ponto aqui, interessante, é o efeito do pelo Eu vou mostrar como é que eu faço esse efeito de pelo aqui Tem um lance de luz nele, tem um lance meio, tipo, não é grisalho É uns efeitos de luz mesmo, então vamos lá, vamos fazer Olha, se inscreve no canal, máquina de grafite, é nóis E aí E aí Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Reta final do cachorro golden, tipo um labrador. Agora eu vou progredir as cores do branco até o preto, depois eu volto e vai estar pronto. Ali tem uma situação, você percebe que tem um recorte feio em cima do cachorro. Não sei se dá pra perceber da filmagem. Eu vou ter que linkar aquilo pra que o cachorro apareça que não tá com recorte feio. Vai ali, ó. Nessa parte de cima. Talvez não dê pra perceber muito aqui, mas a tinta do fundo tá com recorte. Eu vou dar um verde nilo pra fazer aquilo. Melhor o verde nilo, né? Vou botar na mão. Vai me dar, vai ser rápido. Já tá esse mesmo. É o golden. É o golden. Tá vendo ali? O tipo golden, o segredo dele, o nome já disse. É esse amarelo que eu toquei, um amarelo ao vivo. Pra que ele fique golden. Esse amarelo que eu tô tacando, vocês percebem que eu não tô dando definição. Eu tô usando ele pra iluminar os pedos. É isso que vai caracterizar o golden. Então agora eu vou começar a trabalhar com os laranjas. Avermelhado, marrom, avermelhado. Pra chegar no preto. Aí eu volto pra dar algumas luzes de branco. Mas as partes que precisam ficar mais iluminadas, eu coloco esse amarelo. Avermelhado, marrom, avermelhado. Avermelhado, marrom, avermelhado. O cachorro, eu exagerei no vermelho, eu fiz um efeito totalmente arriscado, não dá pra ver, não sei se dá pra ver, exagerei no vermelho, não é o meu estilo de trabalho assim, o jeito que eu fiz, é realismo tudo assim, vai pro realismo, mas não é necessariamente o que eu costumo fazer, ó, o cachorro de perto assim, ficou aqui esse cachorro com, tipo golden, né, fiz o matinho por último, eu fiz um cachorro diferente do meu estilo, meu estilo assim, é bem saturado, tanto eu me abusei aqui bastante do efeito riscado, vamos ver de perto aqui como é que ficou, meu, esse efeito de vermelho aqui, caramba meu, muito efeito de vermelho, aí eu fiz um golden da hora, mas o que que eu pensei, eu quero fazer tipo uma coisa diferente, então eu joguei tipo um monte de luz vermelha em cima dele, comecei a trabalhar tipo o efeito de brasa, tipo aquele lance quando você vê um fogo assim, aí você vê aquela coisa meio que pegando fogo assim, meio vermelho, então eu usei daquelas áreas de luminosidade, colocando bastante branco, amarelo, mas no final o vermelho predominou, então tem cores diferentes do original, o nariz eu gostei, eu achei muito legal, olha que louco aqui nesse ângulo, aí você começa a virar, você começa a perceber que o ângulo dele começa a mudar, como se fosse tipo aqueles efeitos que meio que deformam, tipo um 3D mesmo, percebe que até a orelha fica maior, dependendo do ângulo que você olha, dependendo do ângulo que você olha, o nariz fica maior, mas se você for analisar, vou fazer um teste aqui com você, dá uma olhada no olhar dele, eu costumo fazer isso nos meus desenhos assim, eu não sei explicar como é que eu faço, não sei se você consegue perceber, acho que você consegue perceber sim, mas vamos chegar perto dele aqui, olha só, responde para mim, esse cachorro está te olhando, vou me afastar, dá uma olhada, vê se ele está te olhando, vê se ele continua te olhando, vamos lá, será que ele está te olhando? Vou dar um pouco para lá agora para ver, aí vou seguir com o celular, aí você me disse se o cachorro está te olhando, fixa bem no olhar dele, então vamos lá, vou andar para lá, vou seguir com o celular, você me disse se o cachorro está te olhando, vou lá do outro lado, vou ver se funcionou esse lance que eu faço, aí você me diz, eu não sei, eu não sei explicar, tem alguma coisa a ver com o métrico, eu estou indo, vê se ele está te olhando ainda, ele está te seguindo com o olhar, vê se ele está aqui o olhar do cachorro, aqui o olhar do cachorro te segue, e aí você me disse, é, geralmente quando eu faço um animalzinho ou uma pessoa, o olhar geralmente segue, eu não sei explicar como é que eu faço isso, mas geralmente acontece, é um pouco esquisito, um pouco sinistro, agora eu quero fazer um teste com esse mesmo gato aqui, será que ele também está seguindo, você pode olhar, vamos lá ver, eu não acho, bom, será que está, diz você, será que ele está seguindo, eu acho que não está seguindo não, acho que ele está olhando mais para frente, não está, agora meu, esse cachorro está seguindo o olhar, o que você me disse sobre isso aí, ele vai seguindo, será que ele vai seguindo o olhar, você vai andar pelo outro lado agora, cara, olha desse ângulo aqui, olha desse ângulo, desse ângulo todo aquele exagero de vermelho que eu taquei, aquela intensidade vai embora e fica um cachorro golden normal, você percebe tudo aquele, aquela coisa do cachorro, agora quando você chega perto, olha aqui logo, o vermelho parece que começa a acender, eu não sei como que funciona, eu não sei o que que acontece para o desenho ficar assim, mas olha de longe, olha, de longe ele fica um golden normal, mas esse desenho do cachorro é para ser visto daqui, desse ângulo.